E era um time bom, né, em 89, principalmente, né, pô, aquele miolo de zaga ali com o Gotardo, Galvão e o Luizinho à frente deles, meu irmão, brincadeira. E o Carlos Alberto Santos também, que era brincadeira, jogava muito. Pô, que que... Era o Luizinho, Carlos Alberto, Luizinho e Vitor. Maurício, Paulinho, Criciúma e Mazolinha, ou Gustavo. Esse time de 89 aí, você tava trabalhando no Botafogo ou você tava cobrindo? Não, não, tava cobrindo pela Rádio Nacional. Mas cobria Botafogo? Direto, todos os jogos, viajava com o time. Nossa, Valde. É, pô, olha, eu vou falar uma coisa... E você, como torcedor, esse ano deve ter sido espetáculo lá pra você. Eu chorei muito, cara. Eu não sei se eu tenha... O Loureiro Neto, que Deus o tem, que foi uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Adorava o Loureiro. O Loureiro era muito... Ele cobrava, mas era muito humano. O Loureiro... Eu fiz todos os jogos do Botafogo, Itaperuna, tudo. Aí, no último... Na véspera do jogo, que foi uma quarta-feira, eu fiquei o dia inteiro na concentração no Hotel Monza. Entrei no programa da Daisy Luce, e entrei no programa do Oroldinho, o filho do Oroldinho Andrade, que fazia programa aqui na Rádio Nacional também. Entrei em todos os programas. Aí, na véspera, eu fui na rádio, que eu ficava mais na concentração. Nossa, eu tinha linha na concentração. Não precisava nem na rádio. Era pra concentração, mandava tudo de lá. Não, tinha concentração na Pedra... Era no Hotel Monza, que é na Belada do Boeira, hoje, em frente ao Parque Olímpico. E eu morava ali perto do Bosque da Barra, ali. Então, era pertinho da minha casa pra lá. Então, pra mim, era bom que eu não vinha na rádio. Não, e o Monza, pelo que o Luizinho me contou, eu não sou da época, era um motel que foi adaptado pra virar a concentração, né? Era de um banqueiro de bicho que virou, parou de ser motel pra virar a concentração. Teve que dividir a cama de... Acabou com as camas de casal, botou a cama de solteiro. Era praticamente o hotel do Botafogo. E aí, na terça-feira, depois o treino foi de manhã, eu vim na rádio. Aí, falei com o Dorceiro, Dorceiro, deixa eu te pedir um favor, Dorceiro Camargo, na figura doce. Eu não quero fazer o jogo amanhã, não. Não tenho condição. Você pediu pra não fazer o jogo? Pra não fazer o jogo. Que isso, Valdir? Pra fazer só a... Pra não fazer o meio. Ah, pra não ficar... Pra não... Não, fazer a concentração e chegar numa... E ficar livre. Só fazer o final do jogo. Ele falou, o Botafogo não vai ganhar porra nenhuma. Vai ter o terceiro jogo. Falei, ó, se fizer o gol, eu vou largar, hein? Ele... Ó, 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 ó. Não sei a figura. Aí, fomos pro jogo. Aí, eu fiz a concentração. Me lembro como se fosse hoje. Cara, eu não me... Esqueço isso. Vai fazer agora, dia 21. Isso, vai fazer 35 anos. Todo dia 21, encontrava o Spinoza, sabia? Ah, que saudade do Spinoza. Que saudade. Aí, eu... Eu entrei, eu dei fazendo. O time tá descendo. O mundo da bola de 5x7. O time tá descendo. Fico aí, está descendo. Aí, os caras falaram, falavam, é hoje, é hoje, é hoje. Aí, eu peguei meu carro e fui embora, né? Pá, cheguei primeiro que o time aí. Fiz a chegada dos caras no Maracanã, papá, aquela coisa toda. Que você ficava no vestiário até meia hora antes, sabia? Eu cheguei a pegar um pouquinho. Aí, meia hora antes. Aí, o Loureiro fazendo uma ponta, o Cidia Mara outra, eu, o Banco do Botafogo, e o Sérgio Orinde, o Banco do Flamengo, que era o setorista, tinha prioridade nos bancos. Sim. E o Cícero, que era setorista do Vasco... Cícero Melo. Tava girando, Cícero Melo. Da ESPN. É. E o Cícero era repórter aqui também. E aí, quando fez o gol, cara, aí, quando 44 segundos do tempo, eu dei um bico na bola, a bola caiu, deu um bico, acabou, acabou. Aí, o Loureiro falou, quem vai fazer é você. Pô, não conseguia falar, eu chorava pra caramba. Ah, imagina. Chorei muito, cara. 21 anos sem ser campeão, né? Pô, eu vi aquilo, era um sonho que eu tinha, dois sonhos. Ver o Botafogo campeão trabalhando, eu vi aquilo de perto, convivi com aquele grupo todo, eu ia no churrasco, eles faziam segunda-feira. Então, aquele título foi inesquecível. Ontem mesmo, eu falei com o Carlos Alberto Santos, cara. Carlos Alberto Santos. Ontem mesmo, eu falei com ele, pô. Onde ele mora, Carlos Alberto? Na Barra. Na Barra? Na Barra. Ah, depois vai fazer o meio-campo aí pra eu trazê-lo. Vou, vou, faço pra você sim. Pô, ele vai... Faz três horas de podcast. Fala muito? Pô. Conta muita história boa? Tem uma história com ele, que eu tava ao vivo, eu tava ao vivo fazendo, né? Aí, passei pra cabine, pro Roberto Porto. Aí, tô gravando com ele, daqui a pouco o Roberto Porto volta pra mim. Aí, eu larguei o gravador na mão dele, fechei a minha passagem. Coisas que... Ninguém sabe na hora, nem imagina, né? Mas, aquele grupo era muito legal, cara. Até hoje, sou amigo de todos eles. Milton Cruz, quando veio rir, me liga, me liga. Pô, aquele pessoal todo. Só o Mazolinha que faleceu, o Gustavo mora em Anga dos Reis. O pessoal tem que contar direto com eles. Direto com... E o Marquinhos, que mora em Cambela, lateral esquerdo. É, cara, era um time muito forte, né? E, assim, foi pra 90, ganhou 90 naquele campeonato polêmico, né? Com o Vasco, lá da Caravela. E aquilo, na verdade, assim, é algo inexplicável. Futebol carioca, nessa época, tinha umas coisas assim que, pô, cara, não tinha necessidade. Mas o time de 90, se você analisar tecnicamente, era melhor do que o de 89. O de 90? É. No meio pra frente era. O meio pra... Perdeu o José... No meio pra trás não era, não. Não, porque o Galvão... Não, mas o Galvão só não jogou o último jogo. Então, mas no último jogo... O Gonçalves é lateral esquerdo. Foi pra zaga, né? Foi pra zaga. No último jogo, ele foi pra zaga. O Renato, que foi do Fluminense, lembra o Renato? Aham, lembro. Na reserva do Branco, o pessoal chamava de Bico Fino. Tava no Botafogo. Tava no Botafogo. E o José Má saiu, foi pro Flamengo e veio o Paulo Roberto. Que era muito bom. O Paulo Roberto. É, que era muito bom. Paulo Roberto, curtos costas, um grande lateral direito. Então, o time de 90 tinha Donizete, tinha Valdeir, tinha Carlos Alberto Dias. O time de 90 era melhor. Individualmente era melhor. É engraçado, né? Mas o de 89 era... Os caras, assim, eles rodavam os grandes clubes, né? O Dias jogou no Vasco. Jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. Luizinho jogou no Botafogo, no Vasco. Gotardo jogou no Botafogo, no Flamengo. Mauro Galvão jogou no Botafogo, no Vasco, no Bangu. Então, assim, tinha meio que um... Mauro Galvão veio do Bangu pro Botafogo. Isso, e depois rodou bastante, foi na Suíça, voltou, Grêmio e Vasco. O Mauro Galvão... Rapaz, eu cheguei na concentração do Botafogo um sábado à tarde e o Geron, que trabalha com a gente lá, era o coordenador. Ele botava na tabela matérias longas e ilustradas. Longas? E ilustradas. Ilustradas, pra quem não entende, galera, matéria com sonora, entrevistas longas. E aí, o sábado à tarde não tinha jogo. O Botafogo tem no demônio, não tinha jogo. Só tinha final domingo. Pô, e assim, a gente que trabalha em rádio sabe que numa rádio que tem uma programação extensa de esporte, um dia sem jogo é um caos. É um caos. Aí, eu chego na concentração, aí tô lá, tô vendo... E eu tinha sonora guardada, porque os caras estavam dormindo, eu ia acordar os caras. O famoso quem guarda, tem. Sozinho, só iam descer pra lanchar, pra jantar, seis e meia, sete horas. E eu sempre fui um cara de chegar cedo e guardar sonora. Isso é muito bom. Também fazia muito. Guardava sonora. Quando tinha chance, sempre guardava. Eu sempre guardava. E aí, e os caras, meu camarada, tudo, vem cá, vamos gravar isso aqui. Aí, daqui a pouco, o senhor Emil chega. O senhor Emil chega, seis horas. Aí, ele falou, Valdir, quer mais notícia? Eu falei, claro, senhor Emil, notícia a gente quer sempre. Aí, notícia de batata frita, amigo. Aí, ele falou, acabei de vender o Galvão pra Suíça, ele não vai jogar amanhã. Caramba, aí eu mandei cortar a música, mandei cortar o que fosse. Lógico. Abre comigo aqui, papá. Abriu comigo, o senhor Emil, acabei de vender o Mauro Galvão. Ele não joga, o senhor confirma que ele não joga amanhã, não, ele não joga mais. Galvão saiu da concentração, foi na casa dele, no Novo Leblon, pra fazer a mala e viajar com o senhor Emil. O senhor Emil não foi pra Suíça, foi um representante que o senhor Emil mandou um empresário representando ele que não queria perder. É, o Mauro contou essa história aqui também. O Mauro não jogou, afinal. Aí jogou o Gonçalves, que jogou muito também. Pô, bota a última linha de... Paulo Roberto, Galvão e Gonçalves. É brincadeira. Porque o Edu tinha que arrumar o jeito do Gonçalves jogar, porque o Gonçalves tava voando, pô. Aí botou o Gonçalves de lateral esquerdo.